Eu posso dizer que no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a atualização de acordo com as nossas atualizações e que todas as atualizações que eu trouxe aí do servidor chinês do ano novo chinês ficarão só no ano novo chinês da China, né? No servidor chinês da China, melhor dizendo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksan que seria Awakening. Vamos então ver as nossas eventos que teremos no global essa semana. A semana que o ano novo chinês está comemorando aí dois mil e não sei quantos anos, três mil e não sei quantos anos. Mas enfim, então vamos lá. Aqui é só uma informação que teremos aí o All Star Show Match da Serafina, tá certo? Então fica ligado se você gosta de ver aí os jogadores top player, né? Jogando com a Serafina. Vai ter aí também no dia 28 de janeiro, exatamente sábado, tá? Não sei se vai ser quem que vai streamar também, então fica ligado. Normalmente é o Dan e o Broly. Como é? Dolly? Ah, esqueci o nome do outro gringo lá também. Mas pode ser qualquer um ou outro youtuber também, né? Depende de quem é os passos que a GT gosta que chamar aí pra fazer a narração, tá certo? Normalmente não sou eu, né? Porque nem participar lá do grupo eu participo direito. Mas vamos lá. Aqui é o All Star Show Match. Serafina então vai ser 28 de janeiro. Provavelmente deve ter aqueles códigos de quem participa da live também pra resgatar algumas recompensas, se eu não me engano. Mas não tenho certeza, né? Vamos ver se eles falam mais sobre isso em algum momento. E aqui a gente vai falar aqui sobre as notas de atualização. De acordo com o vazamento, o que eu fiz o vídeo na quinta-feira passada, é realmente os eventos são aqueles mesmo. E pouquíssimos eventos, tá? Teremos aí a Serafina, um banner de duas semanas. Teremos o Caçador de Tesouro, que é onde vai vir também a skin da Serafina. Ao contrário do que eu trouxe pra vocês nos vídeos de atualização dos servidores chinês, né? Da skin da Serafina, que veio na skin Flip. Aqui não. Aqui vai ser no Caça ao Tesouro. Que pelo menos pra Free to Play é melhor. Porque a gente não consegue a skin, mas a gente consegue muito mais recompensa do que só um buquê, né? Vamos ter o registro de rebate mensal. Que eu falei assim, como assim registro de rebate mensal? Porque vai resetar, né? O mês. Então teremos aí o reset do rebate mensal. A benção do renascimento, pra criar Cosmo. A roda da infortunia. Teremos o compra de grupo privilegiado, que é somente pra play to win. E a classificação da temporada, que é aquele que você ganha recompensa conforme o seu rank nos duelos galácticos. E é isso, né? É só isso? Assim, tem mais coisas. A semana não fica tão ruim. Quando a gente lê a nossa atualização, a semana parece bem ruim, mas ela não é tão ruim, tá? Temos o modo história da Serafina. Então a gente consegue pegar mais baús de fragmento de Libra Azul, mais baús de Gema Avançada. Vamos ter também a restituição dobrada, né? Do sumo da Serafina. Isso aí é bem legal também, porque ela é um bando de duas semanas. Teremos a segunda semana do PVP Mili. Que eu acho que é um dos motivos também deles deixarem poucas recompensas pra gente, tá certo? E também teremos a toca limitada, que não é contabilizada aqui. E o treinamento da Serafina. Então tem muito mais eventos, então os eventos vão ficar mais da hora aí, tá certo? Comparado ao que tá na... E o recrutamento de camarada, né? Vai dar aquele reset aí pra gente também, ok? Então seria isso. Quando a segunda semana aparece que tem poucos eventos, porque tem muitos eventos que vão dar continuidade. Igual o recrutamento de camarada, por exemplo. O PVP Mili também vai dar continuidade aí pra sua segunda semana. Então não é uma semana que tá tão ruim. Principalmente pelo PVP Mili e PVE. Que vai dar bastante recompensas aí pra gente pra essa semana, tá certo? Mas quando eu abro lá o servidor chinês e apresento esse tanto de evento inédito aqui, né? Pra galera, é assim... É um pouquinho paia, porque... Pô, é o ano novo chinês, né galera? É da onde que o jogo foi criado e eles não fizeram um evento de ano novo chinês aqui no global. Vários eventos aqui já prontos. É só dar um control C, control V no global. E isso eu achei muito paia, né? De eles serem um pouco mais generosos com o servidor global. Não dizendo que os eventos que nós temos, somando tudo, vai ser melhor do que o do servidor chinês. Talvez fica... Bate elas por elas, porque o PVP Mili dá realmente muita recompensa. A gente só não vai ter o Saki Sapor aqui, né? A skin dele, Grax, que o servidor chinês está a receber o Saki Sapor com a armadura completa, né? Mas assim, eu gostaria que tivesse aí os eventos novos. Eu gostaria da skin do Kiki, né? Porque isso aqui eu acho que vai ser uma skin do Kiki se eles quiserem fazer. Então, é isso. Agora, eu vou... Ontem eu postei também um vídeo, né? De dicas pra você gastar aí nas gemas no banner ou não. Então, são dicas pra quem não vai gastar gemas e dicas pra quem vai gastar gemas. E com variadas quantidades de gemas também. Então, fica ligado. Se você não viu esse vídeo, dá uma colada lá. E se você tiver curiosidade nos eventos chineses, vou deixar nos cards. Agora, eu vou... Nesse resultado dessa enquete, né? Pra vocês comentarem sobre os interessados da Serafina. Estou preparado com gemas para a Serafina? Possível o próximo banner, que já foi confirmado. Banner em cena de duas semanas. Pra quem tem 400 gemas na conta, é quase certo que ela estará na conta pro fragmentos. Quais seus planos? Aí, vamos colocar aqui. Não tenho gemas suficientes para garantir ela, mas vou tentar a sorte. Então, quem tem menos de 400 gemas vai tentar a sorte. É uma coisa que eu não recomendo, né? Tentar a sorte aqui. Eu recomendo dar o gastinho da fortuna. Segue essa dica aqui também, que eu passo dica aqui também. Pra que até zero fragmentos já tem dica lá. Zero gemas, né? Não tem gemas para garantir ela. Vai esquipar, por causa do gato da fortuna. Isso aqui eu acho mais sensato, né? Então, vemos aqui, ó. Que tá bem dividido, né? A galera aí que tem 200, 300 gemas. Metade vai querer gastar nela sim. Outra metade não. Quem tem mais de 400 gemas e 60 gemas. Pode prejudicar o gatinho da fortuna. Vai tentar as diárias? Essa galera ainda vai tentar as diárias. Ou dá o all-in, que é pior ainda, né? Quem tem mais de 800 gemas. Mas é fácil, né? A Serafina já vai estar garantida na conta, praticamente. Então, pra essa galera aqui, temos 31% de jogadores que participaram da enquete. Que tem aí, né? Essas gemas lindas aí. E 11% tem 400 mais gemas, né? Que daria pra pegar a Serafina, mas decidiram esquipá-la por algum motivo. Que eu não recomendaria, né? Esquipar a Serafina. Eu acho que ela é um personagem muito OP. Mas 11% vai decidir esquipá-la por algum motivo. Decidiu pra outro personagem. Ou somente guardar livros pra outros personagens. Então, seria isso daí. É referente a recursos que eu tenho aqui na minha conta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pra vocês saberem um pouquinho mais da minha conta. Então, referente a livros. Eu tenho aqui... 600 dá 20... Vamos lá, mais 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... Vai dar 6, 7 livros? Vai dar 7 livros. Então, eu tenho 67 livros aqui. Dá pra eu deixar a Serafina legal. Dá pra eu deixar a Serafina legal. Mas temos o próximo personagem que eu já fiz o vídeo, né? Comentando aí que seria o Asmita. Vou deixar no card pra quem quiser ver e ainda não viu. Então, tem um livro pra ele. Mas, tipo, pra ela, né? Mas se o próximo personagem eu posso ficar prejudicado. Referente se eu quisesse upar muito bem esse personagem. Ainda tô pensando em como eu vou deixar o treinamento da Serafina. Mas eu acredito que eu devo deixar com 52 livros mesmo. Referente a gema. Gema eu vou conseguir fazer as 40 diárias. Tenho 724. Tenho mais 222 gemas por diamante aqui. Ou seja, tenho mais de 900 gemas. Então, eu já consigo fazer as 40 diárias. Eu só não vou conseguir, na verdade, aqui, nessa situação, no quesito... No quesito, tipo assim, eu não gostaria de gastar tanto diamante por causa do gato de flores, né? Mês passado, ou no início do mês, né? Que foi o gato de flores. Eu esquipei porque eu não tinha diamante. Porque eu tive que gastar os diamantes pra pegar o Ayoro Divino. E eu espero não ficar com menos de 15 mil diamantes pra fazer o evento do gato de flores. Então, esses aí são os meus recursos também, tá, galera? Esses aí são os eventos da semana. Não está tão ruim quanto parece, mas eu esperava mais. E é isso. Como que tá aí a sua decisão sobre a Serafina? Vai pegar ela ou não? Qual vai ser o Zupskill? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Aguardo todos vocês hoje na nave de do Aero Galáxicos de 2S4. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí